Agro Novinga Eu escolhi o meu curso, a primeira matéria é a história da pinga Eu tô fazendo a faculdade da minha vinda Será que o meu pinga não aguenta até o final do ano? E o semestre só tá começando Tô dando bola aqui pros veteranos E eu vou enchendo o copo e geral virando Agro Novinga Agro Novinga Aqui velho barreira é nosso professor Nós vamos no talo de uma carreira e toca o terror Agro Novinga Agro Novinga Chiquete na mesa aqui vira virou Aqui era o erapião do interior Escolhi o meu curso, a primeira matéria é a história da pinga Eu tô fazendo a faculdade da minha vinda Será que o meu pinga não aguenta até o final do ano? E o semestre só tá começando Tô dando bola aqui pros veteranos Eu vou enchendo o copo e geral virando Agro Novinga Agro Novinga Aqui velho barreira é nosso professor Nós vamos no talo de uma carreira e toca o terror Agro Novinga Agro Novinga Agro Novinga Chicote na mesa aqui vira virou Aqui era o erapião do interior Agro Novinga Agro Novinga Aqui velho barreira é nosso professor Nós vamos no talo de uma carreira e toca o terror Agro Novinga Agro Novinga Chicote na mesa aqui vira virou Aqui era o erapião do interior Venha já Agro Novinga Agro Novinga Agro Novos Folgando ao dia Associação